Salve, salve família, tranquilidade com vocês meus queridos, eu espero que sim Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite pra vocês família, não sei a hora que vocês vão estar assistindo a esse vídeo Então rapaziada, hoje eu vou dar aqui umas dicas de como farmar experiência pra subir o nível do nosso personagem né rapaziada E o EXP família, pra gente talpando aí as nossas trofinhas Rapaziada, aqui no momento eu tô com pouco, beleza? Mas, vamos lá Então rapaziada, pra upar o nosso nível família, uma coisa que eu recomendo é a gente tá fazendo aqui no modo extremo rapaziada O último mundo que a gente consegue tankar e fazer sozinho, beleza? Ou, se a gente quiser fazer de uma forma safe, por exemplo eu consigo fazer até Jujutsu no extremo Beleza? Mas se a gente quiser fazer um farmzinho mais safe, mais seguro A gente pode tá fazendo aqui ó Jojo do extremo é tranquilinho de fazer e você vai tá evoluindo o nível do seu personagem aí E de quebra a gente ganha um pouquinho de experiência pras tropinhas também né rapaziada Reino das formigas também é fácil de fazer A gente tá fazendo aí Hunter Hunter rapaziada E, obviamente, a gente tá aqui fazendo Jojo Jojo não, desculpa rapaziada Jujutsu Extreme família Mas Jujutsu Extreme é um pouquinho mais difícil Vocês tem que tá com um deck aí bom Genus bem upado Abuma bem upada Ajuda muito Um Grey 6 estrelas rapaziada Pra vocês estarem conseguindo fazer aqui Jujutsu Extreme Se não, vocês façam com o último mapa que vocês tanquem no extremo Ou no farmzinho mais safe Mais rápido Vocês podem tá fazendo aqui Jojo Extreme rapaziada Beleza? Agora família Sem muito mistério também Pra gente tá aí Ganhando o EXP né família? Pra gente tá ocupando as nossas tropas Não tem muito mistério Infinity Extremo rapaziada Infinity Extremo Escolhe um mapinha que você gosta aí Beleza? Eu gosto muito de esse aqui da comida rapaziada Infinity Extremo Bota o seu melhor deck E vai até A Wave 60 Rapaziada Eu consigo chegar até a Wave 70 Um pouco mais tranquilamente Mas eu acho que até a Wave 60 Vai mais rápido rapaziada E se vocês conseguem chegar na 50 Mas demora muito Vai no finalzinho Sofrendo Vai até a 40 Vende suas tropinhas E recomeça rapaziada Essa é a minha dica Pra tá farmando aí o EXP né família? Espero ter ajudado vocês aí Com essas dicas Hoje um videozinho mais curto por hora Beleza? Com essas dicas Espero ter ajudado Se gostaram do video Deixem um like rapaziada Se não gostaram Também não tem problema E se for interessante Eu posso estar fazendo Alguns modos aí Extremos rapaziada Pra tá dando dicas pra vocês aí Por exemplo De Jujutsu De Jojo Extreme Umas dicas aí Pra ficar fácil Pra vocês farmarem E no Infinity Não tem mistério né rapaziada É o que eu falei Melhor deckzinho de vocês Papum Até a Wave Que vocês conseguirem Tancar 40, 50, 60 Acho que são as melhores Dependendo aí De como vocês conseguirem Não precisa estar esticando mais Que vocês não vão ganhar mais experiência De 10 em 10 só Beleza? Então é isso aí família Eu tô ficando por aqui Até uma próxima Falou Valeu E fui